Música Dá like Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Granada de gel. Sabe o que seria muito da hora? Matar um cara que está vindo de paraquedas. A jogada mais sensacional da história do Free Fire. Uma luta decente de paraquedas, já toma aquela bala. Morreu no paraquedas, meu parceiro. Morreu no paraquedas. 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 Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL